João, eu queria saber de você, você tem algum medo pra esse programa? Não, acho que medo não, eu tenho falhas que a gente vai vendo, que a gente acaba corrigindo, mas o medo assim, em princípio não. Não tem medo nenhum. E tem algum peso que você fala assim, pô, eu sou filho do Faustão, né? Tem algum peso que você carrega, você tem 19 anos, mas você tem uma cabeça muito boa, mas tem algum peso, alguma pressão pra isso? Pior que não, o peso, na verdade, é ser filho do Faustão, acho que ele só traz coisas positivas, principalmente a parte de ter a condição de aprender a profissão com alguém que entende demais, ter a oportunidade de começar a carreira já em televisão aberta, já em rede nacional, que eu só vejo pelo lado positivo, eu não sinto peso nenhum. Tem alguma pessoa que você falou na plateia, que já tem um público, teve gente no piloto esperando aí, tem gente que é um público do seu pai que você viu por aí? Muita gente, com certeza tem muita gente que estendeu esse carinho comigo, e vai misturando, tem muita gente nova, então acho legal essa mistura, essa turma que acompanhava meu pai no Faustão na banha de me conhecendo, acabou tendo um carinho, então tem as senhoras no meu coração que eu carrego assim pra vida inteira. Tchau. Tchau.